Para cá, a gente me apoiando bastante, não só a gente, mas acho que muitos artistas se escurradam assim, mas vêm sendo apoiados pela Conellos que funcionam. E eu acho isso importantíssimo. O meu nome vai diferenciar uma obra do Realismo Fantástico, do Joaquim Manaus de Maceio. E como a banda deu uma sonoridade parecida com essa ideia fantasi-boda, sabe? Essa ideia homínica, né? Eu entrei na inflamação da banda com o segundo título. Então, o primeiro título... Eu mesmo era com a banda, e a banda começou a ter um espaço diferente porque a sonoridade era completamente diferente do que é feito aqui, porque é entendido como regional. Então... E isso é muito mais apreciado, pelo menos fora daqui. Sabe? Esse mix, essa interpretação de coisas... de personalidades experimentais e de outros formatos entendidos como mais alternativos e são consumidos de forma muito intensiva lá fora. É discrepante a diferença. É discrepante a diferença. É discrepante a diferença do Amazonas para o eixo sul-sudeste. E discrepante a diferença do Brasil para o outro lugar do mundo. Para, por exemplo, os Estados Unidos e Europa. Então, eu acho que realmente não sei porque... Eu acho que ele sempre foi pro artista, sempre... Ser reconhecido de maneira mínima já é um passo muito bem. Não sei se vocês vão falar um gosteiro, mas... É muito tão... A gente começou a sair em blogs que a gente lia. A gente disse que foi interessante. Então... Aí... Começamos a sair em lista de melhores. Mas teve até um ex-jornalista da Rolling Stones que falou que... Disse que o nosso segundo disco era o melhor disco de 2015. E aí... Então tem essas coisas assim... Aí não sei como a nossa música foi parar nos Estados Unidos. A gente tem ouvintes na França. Tem ouvintes na Austrália. Tem ouvintes no Japão. E as pessoas começaram a ter um acerto burinho. E as próprias pessoas daqui falaram pra gente que... Que a crítica gosta muito da gente no Sudeste. E... Eu, na verdade, não sei dizer exatamente isso. Verdade. Não sei dizer se a gente necessariamente gosta da gente. A crítica do Sudeste ali... Onde as pessoas consomem mais isso. Eu não sei se necessariamente gostam mais da gente. Mas, aparentemente, essas pessoas dão muita importância pra isso. Por exemplo, a gente vai tocando o Albalusa. E aí vai tocar também no Salto by Salto. Muita gente fica impressionada com o Albalusa. Mas, talvez, o Salto by Salto seja um festival... Muito mais legal do que o Albalusa. Pra vocês, pra propósito de vocês. Não, é tipo... É uma parada... É o tamanho, assim... É a parada da história... São 20 anos de festival... É... Numa cidade... Que... Beleza... Texas... Austin, Texas... É uma cidade industrial... Eles são muito ricos. Mas o foco dele... Teoricamente... Era pra ser... Na... Música folk... Ele vai pensar em Texas... Música folk... E não... Música moderna... Que tem de modernidade... A gente vai pra falar. O cara falou... Muitas pessoas pra gente... Assim... Mas, finalmente... É... Porque... Muita coisa que a gente tava... Que a gente... Só falou... Pô, esse é legal... Se eu não laço isso em 2018... Em 2017... Bolou... Tudo que a gente queria... Até mais... E... E aí... Desde... Sei lá... A gente... Ganhou um Edital... Muito bacana... Tive o... O... Salto by Salto... Tive o... É... Contato com a Sony Music... Então foi todo grupo... De uma vez...